Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estúdio Bateria. O vídeo de hoje é um rápido teste da caixa Nagano Snare Series no seu modelo Classic, com a medida 14 por 6,5. O seu casco é em hard poplar, possui 10 afinadores e a esteira é presa por meio de fita de tecido. É muito interessante. Eu gravei com 3 afinações, uma afinação alta, uma afinação média e uma afinação baixa, para vocês conseguirem perceber o quão versátil essa caixa é. E principalmente olhando para o seu preço, é uma caixa que possui um custo-benefício sensacional. E se você gosta do canal e quer apoiar, quer que cada vez mais eu produza conteúdo aqui, aqui embaixo no vídeo tem links para você se cadastrar e apoiar o canal com duas recompensas. PDF de exercícios aplicados aos métodos clássicos. Então, eu vou pegar um método como o St-Control, 5P, o Pozole, o New Bridge e aplicá-los de diversas formas na bateria. Ritmicamente, como coordenação, em groove, virada, de diversas formas. E a segunda recompensa, se você quiser apoiar o canal, será uma videoconferência, uma videochamada de 20 minutos, em que tanto eu vou poder tirar suas dúvidas sobre algum exercício, algum método, como também fazer uma mentoria de direcionamento de carreira. Outra coisa, se você deseja adquirir essa caixa, o link dela para você comprar está aqui na descrição. Vamos ao teste! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho